Transcrição e Legendas por Quintena Coelho o Você não vai me dizer que eu não vou te dizer. Você não vai me dizer que eu não vou te dizer. E o que você disse? Você disse que eu não sei. Sim, não sei. Não, não... Mas antes de me detener Suga... E você tem uma pergunta que você está todo mundo. Suga, você tem uma conversa... Como eu vou te falar? Você tem uma conversa? Ela é uma conversa. Eu estou confiante. Você sabe que eu vou esperar que você me esteja. Eu sei que você vai para isso. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Eu estava com a 10 anos atrás. Eu estava com a 10 anos atrás. Dê-me, dê-me. Não, não. Não, não é o que aconteceu. Deus, o que aconteceu para mim, Deus? Ai! Meu Deus! Eu estou comendo isso. Ele não se sente. Ele não se sente. A gente não sente que o povo não se sente. Mas ele não se sente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música Não, 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 não. Que é a sua pessoa? É que me lembrou. Você tem que ir ao meu lugar. Não, não. Não, não. Você não pode ir ao seu dia? Você tem que ir ao seu dia. Depois da minha criança, eu tenho que ir ao seu dia. Seu dia, eu tenho que ir ao seu dia. Você conhece o seu pai? Nós temos que fazer isso. Não, não é isso mesmo. Nós temos que fazer isso. Porque a gente não vai ser muito mais difícil. Isso é difícil. Porque essa gente não vai ser mais difícil. Então, a gente vai ficar com os que a gente vai morrer. Sim, sim. Vamos lá. Como vamos. Vamos lá, prazer, okar. Vamos lá. É bem, vamos lá. Você pode fazer uma roupa que... para mim. Também... Você vai ver também. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso com você! Você pode fazer isso? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos! 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 Tá bom! Você quer que eu já sei! Tá bom! Tá bom! A ver você! Seu gol. Seu gol! Seu gol. A gente não vai embora. A gente vai embora. Eu não vou embora. Meu amigo, você está com a mora? A mora não tem nada. Você está com a mora? Ah, eu não tenho nada. Eu acho que é um homem por trás. Parece que é um homem que você vê com um homem que você não tem ou com um homem. Eu falo que é um homem que diz esse homem. Mais ele não quer que alguém esteja com um homem que não há. Você precisa falar sobre seu homem que está com pular um homem e ele quer saber como se tornou o homem que está com ele. Você também pode falar sobre ele. Vocês viram esse cara com você? Eles são todos os homens. Todos eles me ajudaram a pirar seu sangue. Isso é muito rápido. Se você atirar seu tempo, um pouco mais tanto, para você. Essa é a minha vida. Não, eu estou comendo isso. Não, não há isso. Vocês viram isso. Não, não é meu filho. Quem é seu... Como você é? Eu sou o que fazemos. Eu falo eu, Não chamo o casse nele. Não posso contar minha mãe. Não vou deixar para mim. Não posso mostrar que ela vem dessa. Quero que ela tente! Por que ela lhe disse pelo cáncil. No lugar dela levar isso. Mas como eu só pra cada dia, eu vou te dar o a day. Não posso falar que ela não podia. Não, não vai lhe para. E aí? Você está fazendo isso? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Você está falando de uma coisa que eu tenho. Para mim, por que você está atingindo isso? Você não tem o que fazer isso? Eu não tenho o meu filho. Eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. É isso aí. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. 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 Vocês sabem que estou dizendo Sociedane. Passa in Economia. Não, mas eu não sei. Depois disso, eu acceptance. Depois de cair assim, quando nós vamos viamer, e eu vou esperar, não... Palavra, beste noite, мин 我ela扶ilar com governo. Uma coisa que não tem. Mas, por que a gente chegava lá? Porque com a gente do sentido no horário? Agora eu sei que peloammers é esse mito dachemia. Isso faz sentido. Seu filho, não é bom. Mas você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Vou abrir aqui. Você está fazendo isso. Agora, você pode colocar o tipo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Sim Vai ficar� com Deus Não você tem isso Você já está com ele E a minha vida E a minha história é uma vida Eu não sei se que não é a vida E eu não me agradeço Você me disse que eu tinha passado Você não quer que você tenha passado Você vê que eu não estou comessa Eu vou falar com a vizinha da madame de vocês, as originárias. A ver que é minha mãe. A ver que é a minha mãe? O que é a minha mãe? Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Ela é de mim, porque ela não é a mãe. Ela é a mãe. Není afra entes e no so any problemia sacra nada so da sani franita fru intima srawa bra maybe I will be a bra não vou nem morrer me patchou watch me Onde é onde é? Como eu sou? Eu sou Kratia. Kratia. Você é de Akosi. Não, eu não sei. Não sei que eu não me peguei de casa, eu não sei o que você vai me fazer. Você vai me fazer isso, eu não vou me fazer isso. Eu vou fazer isso, eu não vou me fazer isso. Não anexiste, não se deixe. Não, não se deixe. Não vejo eu só, mas me o conheço. Não tem mais nada. Você torna lá lá? Você não está eles? Você pode me tirar um bopos de batacão? Eu queria que você fizesse de batacão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.